Todo vinte de janeiro, nos altares e perreiros Um Sebastião não falha Todo vinte de janeiro, nos altares e perreiros Pelos campos de batalha Uma vela pro divino, o imperano menino Um Sebastião não falha Nas mares do desejado Limpiesco a todo lado, enfrentou a rua cheia No deserto de janeiro Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Vai alaiá No deserto de janeiro Dom Sebastião vagueia Sem futuro nem passado Renasce sobre nós O caboclo encantado Na praia dos reações É o duro coroado Vestiu com o pão e o boi Até o dofado No porto do caboclo batizado Poeira 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 Pega bonita Poço Santo voltar São tua terra São tua terra São tua terra Mas ele vai Fulgar Rio O peito Fechado Os apaixonados Criam madrugueiro Moxóis Morixadas Com os belas Guardião das aquarelas Salve o Rio de Janeiro Ofeus Com polilhas na favela A cidade das fazelas Fez ao santo proteção Lindo teu nome Vou prozeiro Oh, barro eiro Toda minha devoção No morro do doente No alto do terreirão No morro do doente No alto do terreirão O cortejo vai subir Pra saltar Sebastião O cortejo vai subir Pra saltar Sebastião No morro do doente No alto do terreirão No morro do doente No alto do terreirão Vem chegando Viva o meu milhão! A exercição tá gostoso, não tá? Chega brincando, meu compasso! Deixa comigo! Contra o ventinho de janeiro, nos altares e guerreiros, pelos campos de batalha. Uma bela do divino, o imperador menino, o Sebastião não falha. Nas marés do desejado, que viés pra todo lado, entre o dom a lua cheia. No deserto! No deserto, meu janeiro, nossa razão vagueia. Sem futuro nem passado, laia, laia. No deserto, meu janeiro, nossa razão vagueia. Sem futuro nem passado, nossa razão vagueia. Nasce sobre nós, um caboto encantado. Na praia, nos desfóis, era um touro coroado. Vestiu com um barroboi, até um gofado. No ouro, com o povo balançado. Poeira, poeira, terra bonita, pois o santo no altar. Salveu a terra, onde apaixonou a guerra, mas ele vai voltar. Poeira, ei, poeira, terra bonita, pois o santo no altar. Salveu a terra, onde apaixonou a guerra, mas ele vai voltar. Oh, meu rio, rio, do peito flechado, dos apaixonados e o batuqueiro. Oh, xosse, orixá das cunas belas, guardião das amarelas, salve o Rio de Janeiro. Oh, meu rio, oh, meu rio, da favela, a cidade das mavelas, é teu santo proteção. Grito o teu nome no cruzeiro. Oh, padroeiro, toda a minha devoção. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. No morro do Tuiuti, no morro do Tuiuti, no alto do Tererão. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. Sem futuro nem passado, vai alaiar. No deserto de areia, no seu paixão vagueia. Sem futuro nem passado, renasce sobre nós o caboclo encantado. Na praia dos dançóis, é o touro proado. Regiu do amor, até o tom fado. No coro do Tuiuti, no alto do Tererão. Poeira, poeira. Pedra bonita, roxo santo no altar. Santou a terra, onde abaixou a guerra. Mas ele vai por... Poeira, poeira. Poeira, poeira. Pedra bonita, roxo santo no altar. Santou a terra, onde abaixou a guerra. Mas ele vai por... O meu rio, rio, do peito flechado. Dos apaixonados e do batoqueiro. O xóssi, o lixar das coisas. O adião dessa aquarela, salve o Rio de Janeiro. O feio, chega a brindir a essa pavela. A cidade das mazelas, pede ao santo proteção. O mestre Ricardinho. Grito o teu nome no cruzeiro. Roupa grueira, toda a minha devoção. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. O cortejo vai subir, pra saudar Sebastião. O cortejo vai subir, pra saudar Sebastião. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. No morro do Tuiuti, no alto do Tererão. O cortejo vai subir, pra saudar Sebastião. O cortejo vai subir, pra saudar Sebastião. Acredita, Tuiuti! Ó Padroeiro, toda a minha devoção